Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Zé Vaqueiro e a outra notícia envolvendo o Marcos Bahia Que é usou suas redes sociais para falar sobre o seu desligamento da banda Forboboys Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia é o vídeo, eu gostaria de vir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro nas suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para anunciar a todos os seus fãs e contratantes que ele testou positivo para a Covid-19 E teve que cancelar algumas agendas de shows Ele deixou isso lá e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver Fala galera, boa tarde a todos, não tão boa como vocês viram aí na história anterior Testei positivo para a Covid-19, estava lá em São Paulo e tinha algumas entrevistas marcadas E lá, como de costume, para tomar as precauções, eles pedem o teste do Covid-19 E como eu estou assintomático, não estava nem estou sentindo nada, nenhum sintoma da Covid-19 Fiz, infelizmente recebi o resultado que testou positivo, né? Mas já estou em quarentena, já estou tomando todas as precauções aqui Tomando os medicamentos, pra fé em Deus dar tudo certo E é isso, né? Peço a oração de todos, pra que a gente vença e termine tudo bem, viu? Não vejo a hora de voltar aos palcos Se cuidar certinho, pra já estar de volta e cantando pra vocês E é isso, uma ótima tarde a todos Desejo tudo de bom E tamo junto Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Zé Vaqueiro falando que ele testou positivo para a Covid-19 Antes de eu mostrar a notícia de Marcos Bahia aqui pra vocês Eu gostaria de deixar uma música do meu parceiro Mr. Brian Ex-vocalista da banda Gaspazinho Ele lançou música nova E uma grande novidade dessa música É como vocês sabem, ele sempre cantou Pagodão ou Arrochadeira Mas dessa vez ele resolveu se renovar no mercado, né cara? Porque nós sabemos que o mercado aí está se atualizando direto Então ele resolveu lançar uma música no Arrocha E supostamente ele vai lançar um álbum todinho no nosso Arrocha aí que está estourado em todo o Nordeste Então vamos ver aqui uma música dele Que começa o jogo, vamos lá Com trago na preçada, só pra relaxar Pois é rapaziada, como vocês viram, essa nova música de Mr. Brian está super top Com certeza você vai gostar muito Eu mesmo já ouviu essa música umas duas ou três vezes E ela já está fazendo parte da minha playlist E eu também vou soltar ela lá no meu outro canal Então meu outro canal está aqui na descrição E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que Marcos Bahia usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar sobre sua saída da banda Forro Boys E que supostamente também o que deu pra entender Que ele vai vender a sua parte lá Como vocês sabem, ele também é sócio da banda Então vamos ver esse vídeo Alô galera, aqui é o Marcos Bahia Vim aqui pra esclarecer Os boatos aí que eu ainda estou no Forro Boys Só que eu não faço mais parte do Forro Boys Já tem um tempo aí que eu sumi E eu vim aqui anunciar o meu desligamento Da banda Forro Boys E tinha um pessoal aí Um fala, outro fala na rede social Cadê o Marcos Bahia? Cadê o Marcos Bahia? E eu andei meio sumido aí Mas hoje eu estou aqui pra Anunciar a vocês que eu não faço mais parte do Forro Boys Mas a minha parte está aberta aí Pra negociações Viu? Minha parte como sócio lá na banda E recentemente eu recebi um convite aí Do Roger Do Roger, do Som de Boys E eu resolvi aceitar Eu vou dar uma viajada aí Dar uma viajada Mesmo porque também tem muitos fãs aí E a gente tem que continuar E eu conto aí com a força de vocês aí Nessa nova jornada Nessa nova jornada aí Conto com todos vocês Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês Pela minha pessoa Pela Pelo Forro Boys Tá bom? Muito obrigado Pois é rapaziada Como vocês viram aí Marcos Bahia falando aí Sobre sua saída da banda Forro Boys É rapaziada As coisas ficou difíceis na banda Forro Boys Ficou difícil não Porque Roni Von canta demais E Jason também canta muito Porém Pra aquela rapaziada Que curtiu a banda Forro Boys Em 2008 2009 2010 Não vai mais curtir Com a viajada Aquela mesma cara Porque como vocês sabem TJ foi o primeiro a sair Depois Roger saiu E agora Marcos Bahia também saiu Que era assim Era os veteranos do grupo Também tinha Andrezinho Também Andrezinho Um cara super gente boa Um cara que eu curto pra caramba Também Andrezinho Tamo junto Mas é isso aí rapaziada O que é que vocês acham aí Da cidade de Marcos Bahia da banda Forro Boys Comente aqui embaixo Para o seu comentário Ele é muito importante Se você gostaria de obter conteúdo extra É só me seguir no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Muito obrigado E eu te espero No próximo